Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Transportalx tem patrocínio da evolução em manutenção Scania Pro. Soluções que garantem o seu Scania sempre em movimento. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx. O podcast que transporta o Brasil de verdade. Trazendo as tecnologias, os processos. Mas principalmente as pessoas que fazem o transporte aqui no nosso país. E este programa é um patrocínio da Scania, da Volvo Caminhões e também da DAF. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o nosso papo aqui. Deixando aquele like que, olha, você nem imagina o quanto ajuda aqui o nosso projeto. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Aqui na TV Transporta Brasil tem podcast, mas também tem vídeos sobre a vida em movimento. Testes de veículos, de picapes, de tudo que é tipo de veículo que transportam a nossa vida. E para a gente começar, vamos ouvir a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação. Uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período sem nenhuma vítima em acidentes. Porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar. E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. E a gente está passando para os motoristas. E a gente está passando para os motoristas. E a gente está passando para os motoristas. E o nosso papo, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a divisão de veículos comerciais da Ford. Eles estão aí com força trazendo veículos de alta tecnologia. A gente testou vários deles, tanto na linha Transit, como na linha das picapes Ranger. E eu tenho o prazer de trazer hoje com vocês aqui, o diretor da divisão Ford Pro da América do Sul, o Guilhermo Lastra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leo. E primeiro eu queria te agradecer pelo convite e poder participar do teu podcast para poder contar um pouquinho o que a gente está fazendo para os seus seguidores, para o teu público. A gente fica muito feliz, é uma honra ter você aqui com a gente. Você que já virou figurinha carimbada no nosso canal. Sempre que a Ford faz algum evento, e tem sido bastante frequente, né? Tem uma linha do tempo do Ford Pro que a gente está acompanhando aí em todos eles. A gente conversa um pouquinho, grava alguma coisa para trazer as novidades, né? Não, isso é sempre muito bom. E realmente aí, como você comentou, a gente vem trabalhando nos últimos dois anos, dois anos e meio, quando começamos com esta divisão de veículos comerciais, investindo bem pesado aqui no Brasil, com muitas novidades. A gente vem se encontrando em muitos eventos, cada vez que a gente lança um produto, seja da linha Transit ou da picape, sim. Com certeza. Guilherme, a gente passou aí essa questão da pandemia, né? Foram quase dois anos aí com todo mundo ficando em casa, muitos prejuízos para a economia. E isso trouxe algumas mudanças para a vida das pessoas, e uma delas é o e-commerce, né? Hoje em dia, no Brasil, na América Latina, em qualquer lugar do mundo, se compra muito mais pela internet. E isso está trazendo uma demanda por veículos menores, veículos ágeis, que tem uma boa capacidade de carga, que consiga entrar em bairros, que consiga fazer aí a distribuição urbana. Como que a Ford está inserida nessa nova realidade? Que nem é tão nova mais, né? Não, não, mas a gente realmente percebeu uma mudança, ou uma aceleração desse comportamento do consumidor, indo no e-commerce, provando-se que o e-commerce é um canal seguro. O pessoal ganhou muita confiança, muitas empresas de primeira linha, grandes empresas de e-commerce regionais aqui no Brasil. Então, essa logística de última milha, realmente, é o coração da Transit, por exemplo. É um veículo que está preparado, tem tudo para entregar o que o cliente logístico precisa para essa última milha, que é sempre um custo operacional menor e uma volumetria. Então, realmente, quando começamos com essa divisão de veículos comerciais, aproveitamos essa nova tendência, e por isso estamos apostando muito forte no crescimento da linha Transit, e por isso regionalizamos a produção do veículo, para garantir a disponibilidade do veículo, especialmente no mercado brasileiro, que é o mercado mais importante da nossa região. E vamos falar sobre o produto, porque, assim, a gente é chegado numa van aqui no Transporta Brasil, né? Seja chassi cabine, seja com baú ou um furgão, a gente gosta muito, a gente testa de todas as marcas, até a gente agradece a disponibilidade que a Ford traz para nós, porque é muito importante para nós jornalistas termos acesso aos produtos de vocês, né? E, assim, desde os primeiros lançamentos da Transit aqui no Brasil, nessa nova onda, né? A gente teve a felicidade de ter acesso a praticamente todas as versões e conhecer o produto. Tanto que, vou contar um segredo para você, eu fiz a mudança da minha casa numa Transit furgão. E qual foi o resultado? Foi excelente, eu consegui fazer numa boa. Eu sozinho, a minha esposa, a gente contratou dois carregadores para fazer a parte mais pesada. A cama, a geladeira, que não cabem, numa questão de volume, foram lá, a gente chamou o tiozinho do frete, né? Ele fez o frete. Mas eu mesmo fiz, a gente mudou para uma região muito próxima, né? Eu fiz em seis viagens, uma casa inteira com caixas, com coisas, imagina as roupas e etc, etc, etc. Tranquilo, os pontos de ancoragem, confortável. A gente sente, e assim, ó, eu sou imparcial, então eu posso falar do produto, né? A gente sente que tem uma qualidade, tem um capricho muito grande, o acesso ao câmbio manual, que também não é mais manual em algumas versões, nós vamos falar sobre isso, né? A gente sente que tem um capricho no produto. E lembrando que, até hoje, rodando por São Paulo, pelo Brasil, a gente ainda vê as trânsites da outra leva, né? Da época que ela era toda feita na Turquia, estão inteiras por aí, né? Por que o produto de vocês é desse jeito? Sim, porque é um produto muito nobre, nós temos muita experiência, você sabe, nós somos líderes na Europa e nos Estados Unidos com a linha Transit. É um produto que tem quase 60 anos de história, milhões de unidades produzidas, ou seja, a Ford tem uma história, um conhecimento desse cliente, o único que a gente está fazendo aqui é trazer o que nós temos de melhor no mercado global para o cliente no Brasil. Por isso, nós queremos disponibilizar o que nós melhor temos de tecnologia. Por isso, aí, nós só temos o câmbio manual, sino também temos o câmbio automático. E a tua própria experiência de você dirigir um veículo comercial que tem um conforto de um veículo de passeio. E no final do dia, o objetivo é diminuir o cansancio do trabalhador que passa 12, 14 horas por dia no veículo. E nós sabemos que o cansancio gera distração, pode gerar acidentes, que podem colocar em risco o próprio veículo, o próprio conductor, os passageiros. Então, conforto e tecnologia são, para nós, uma aposta segura a garantir um maior tempo de uso do veículo, maior produtividade, menor cansancio no final do dia. Certamente. E você e sua equipe tiveram uma das missões mais difíceis do mundo corporativo, da indústria automotiva, nos últimos anos? Porque a gente sabe que por uma decisão estratégica da marca, uma coisa global que veio lá de cima, simplesmente, em 2019, a Ford quis descontinuar a sua produção de caminhões no Brasil. E você chega com uma nova proposta de veículos comerciais reconquistando o coração desse cliente, né? E para que você fizesse isso, eu imagino que não tenha sido nada fácil, mas você trouxe um produto já que é encantador aos olhos do frotista, não só falando da parte de conceito de conectividade, de qualidade, mas também da ponta do lápis, da questão do consumo, etc., etc., com tudo que você tem para oferecer. Como que foi essa experiência? Porque foi muito bem sucedida. Então, nós passamos por essa transformação do negócio da Ford na região e, principalmente, no Brasil. A Ford decidiu apostar, investir nos segmentos onde nós, mais experiência e mais oportunidade temos de entregar ao cliente o que nós temos de melhor. E por isso, a gente está trabalhando no segmento de picapes, com uma linha completa de picapes, SUVs e veículos comerciais. Então, dentro de veículos comerciais, como te comentei, nossa liderança na Europa, nos Estados Unidos, com a linha Transit, nos deu toda essa confiança de nos vamos trazer o que nós temos de melhor para o cliente aqui no Brasil, e, por isso, nos encontramos muitas vezes lançando novos produtos. A Ford está no coração do brasileiro. Nós temos muita história e, no mercado de trabalho, não somos reconhecidos de produtos que entregam o que o cliente precisa e isso que nós estamos comunicando para realmente que o cliente confie, que na Ford tem uma aposta de longo prazo, que o cliente comercial é uma prioridade e que nós vamos fazer tudo o que nós temos e trazer a qualidade de produtos que o cliente comercial precisa. e, nessa direção que nós estamos indo e disponibilizando nossos produtos para qualquer cliente que queira testar o produto. Hoje você fabrica as suas vans e seus chassis cabine com a Nordex, né, no Uruguai, mas isso aí é um padrão global? Eu imagino assim, o mesmo trânsito que está rodando nas ruas da Europa é a mesma que tem no Brasil? É exatamente o mesmo veículo, com a mesma tecnologia, só que para garantir o controle da produção, da disponibilidade regional, nós encontramos esse parceiro no Uruguai para montar os veículos que hoje são fabricados na Europa, são ensamblados, montados no Uruguai e atendem no mercado argentino e atendem no mercado brasileiro. Foi essa a nossa equação. Obviamente, os nossos volumes aqui na região são menores que na Europa, então conseguimos chegar a uma boa equação de negócio com esse parceiro no Uruguai para poder atender o mercado brasileiro muito melhor do que seria dependendo de uma importação direta. Sim, sim. E porque até a questão logística também, que vende navio e desce em Vitória, né? Exato. É fácil, né? Também nós conseguimos adaptar o produto, nós temos uma engenharia local, temos mais de 1.500 engenheiros aqui no Brasil, na Bahia, que fazem trabalho para outras locações. 1.500? 1.500 engenheiros aqui no Brasil. Nós exportamos tecnologia desde o Brasil para outros trabalhos da Ford globalmente. E dentro desse grupo, nós temos um grupo dedicado a veículos comerciais que trabalharam na transit para adaptar as necessidades aqui do cliente e também trabalharam na picape Ranger no catálogo de trabalho. Então, nos permitiu também adaptar e fazer as mudanças necessárias para que a transit tenha o rendimento que nós precisamos aqui no Brasil. Vamos puxar uns destaques aí, então, dessa linha do tempo. A primeira aparição, a primeira vez que a gente conversou e tudo mais dessa nova geração da transit foi com a Minibus. Isso. Foi em 21, isso? Foi em finais de 2021, sim. Isso. Em setembro de 2021. Já foi interessante esse dia, porque naquela época, eu acho que esse lançamento foi numa pista de alguma empresa de pneus. Isso. Não sei se é Fire, São Gordia, no interior de São Paulo. E lá, vocês fizeram uma coisa muito ousada. E eu achei legal que rendeu um conteúdo interessante, por quê? Na primeira tacada, na Minibus, vocês já trouxeram um carro com assistente de frenagem de emergência. Isso. Né? E também uma coisa que vocês estão vendendo um carro integral que chamou a atenção da gente foi a questão do estribo elétrico e já com o cinto de três pontas em todos os assentos. Perfeito. Por que tanta coisa dentro desse veículo já? Por que precisa ter já um assistente de partida, um assistente de frenagem, uma tecnologia que é de carros de luxo, num veículo de trabalho? Isso. Porque aí, voltando um pouquinho ao que eu tinha te comentado, nós apostamos a que a tecnologia traz maior produtividade. É. Então, nós falamos muitas vezes que a gente se encontra, você deve ter ouvido que a gente fala tecnologia com propósito. Isso. Então, essas ajudas semi-autônomas, sim, para a condução, permitem evitar ou minimizar os riscos de colisão. Uma colisão é o veículo parado, custos de reparação, riscos da mercadoria, riscos para o condutor. Então, se você evita um evento, você continua trabalhando, continua gerando receita. Então, por isso nós falamos que nós temos os veículos com a maior tecnologia. A tecnologia, não para que seja pensado um veículo de maior custo, se não, tudo ao contrário. A tecnologia reduz o teu custo operacional. Com certeza. Depois disso, aí eu lembro que na coletiva a gente já fica perguntando, mas e aí a versão de carga? E você fala, calma, calma lá. Aí, beleza. Aí, pouco tempo depois, vocês lançaram o furgão. E aí, já na minibus e no furgão, a gente já fez um highlight que é o seguinte. Esse é um motor, é um motor Panther. É um motor 2.0 turbodiesel, que é um projeto da Ford já muito consagrado no mercado. Isso, muitos milhões de motores testados. Isso que eu ia perguntar, a repetição industrial desse projeto leva à perfeição? Exato, sim. A escala, o tempo no mercado desse motor, nos dá toda a confiança. E a nossa nova picape Ranger tem um motor da mesma família Panther. É um motor super eficiente. Exato. A XLS e a XLS 2.0 é da mesma família do motor. Então, é um motor que está provado, que é um motor eficiente, robusto, e que está bem desenhado para o segmento do trabalho. Sim. E aí, seguindo em frente, nós vamos chegar na motorização da Ranger. Seguindo em frente, aí nessa coletiva, a gente perguntou, e aí, quando vai ter a chassi cabine? E aí, chegou a chassi cabine também, que é uma tradição do brasileiro. O brasileiro gosta muito de botar o baú maior que ele puder no chassi cabine, para poder fazer uma volumetria grande. E nessa ocasião do lançamento da chassi cabine, a gente conheceu também as versões de trabalho da Ranger. Vamos falar um pouquinho da picape Ranger, que eu conheci de perto. Inclusive, hoje eu estou com uma Ranger Limited, que não é da sua gama, infelizmente. Mas você está gostando? Muito. Motor V6, todo o conforto. A central multimídia enorme. Tem toda a questão dos assistentes de condução semiautônoma. Mas eu testei a XLS, que é uma versão intermediária. Como que funciona isso? Porque ela tem um motor, esse Panther, que é o mesmo da Transit, mas tem o conforto, tem toda a questão do... Tem o câmbio automático também. Para o trabalho, ela é boa, porque o cara pode usar ela no dia a dia na fazenda e também sair para surfar. Exato, sim. Tem os dois propósitos de uso pessoal e também te entrega o que você precisa para o trabalho, assim, do dia a dia. Depois nós temos a versão de entrada, que é a XLS. Exato. Ela é câmbio manual. É câmbio manual. E aqui nós temos uma equação custo-benefício interessante para quem usa o veículo praticamente para o trabalho. Aí seria, além da fazenda, uma frota de... Exato. Exato, sim. Nós temos... Aeroporto. Tem muitos usuários, mineradora. Ah, sim. Carro de apoio, né? Carro de apoio. Então, nós estamos trabalhando e uma das coisas que a gente está tentando garantir é que cuidamos, seja do pequeno empreendedor até o grande frotista. Nós podemos... Trabalhamos com diferentes canais. O canal da venda e também o canal da subscrição. Sim. Então, colocamos à disposição do cliente aí as diferentes opções para realmente garantir que consiga fazer o trabalho e ele tenha a melhor ferramenta. Esse que você acabou de falar é o Ford Goal. Exato. Como é que funciona? É um tipo um aluguel? Exato. É um aluguel de longo prazo que pode ser 12, 24, 36 meses. Aluga diretamente conosco. Caso você precise ampliar a sua frota e não tenha à disposição o investimento, nós facilitamos através do Ford Goal e fazemos a melhor equação, seja para uma picape ou para a linha de trânsito. E já temos vários clientes que estão trabalhando conosco com picape e trânsito. Qualquer modelo da Gama Pro. Qualquer modelo. Também para as outras. Se quiser alugar uma F-150 pelo Ford Goal. Exato. Nós oferecemos todo o nosso portafólio, mas vemos que a proposta para o cliente comercial tem sido muito interessante e já temos mais de 400 unidades trabalhando no Brasil. Lá na Agri Show, a gente foi lá, se encontrou lá, né? E a gente andou bastante lá. O nosso jornalista, a gente foi pelo Pool da Anfávia e a gente viu que a oferta de veículos para aluguel está aumentando muito. Uma tendência no mercado, né? No carro de passeio, o negócio da subscription ou assinatura é uma tradição já. No caminhão, o cliente brasileiro ainda tinha aquela mania. Ah, mas eu gosto de ter o meu veículo, tenho prazer de ter a posse desse veículo. Mas isso está mudando. No caso do Ford Goal, se eu for fazer um aluguel de uma frota de trânsitos de carga, quem que cuida da multa, da documentação, da parte de burocracia e também da manutenção? Como é que funciona isso? Exato. O que nós oferecemos é... Você só tem que se preocupar por seu trabalho, certo? Todo o que tem a ver com custos de impostos, IPVA, custos de manutenção, estão todos inclusos. Claro. Ok? E nossa rede de concessionários vai atender ao usuário Ford Goal, da mesma forma que ele atende a um cliente que tenha comprado um veículo. E nós temos clientes que têm parte de frota própria e outra parte de frota que têm com assinatura. Então, vemos muito isso, que através da assinatura permite ampliar uma frota para algum contrato específico, sem ter a necessidade de fazer um investimento completo na tua frota. Então, vemos que a tendência está, tem muitas empresas, o que nós queremos garantir é que damos essa alternativa ao cliente. Recentemente, a gente recebeu uma atualização da própria comunicação da Ford de uma empresa da Bahia que já tinha feito o aluguel de uma frota de trânsito e estava ampliando. E lá na comunicação, o cliente até diz assim, se não fosse a opção da assinatura, eu não teria capacidade financeira para ou financiar ou comprar uma frota. Então, você acha que isso está democratizando o acesso a novas frotas? Sim, eu acho que sim. E está permitindo a pequenos empresários e empreendedores a facilitar ou acelerar o crescimento das suas empresas e a conseguir oportunidades de negócios que, em outras situações, requeririam um capital muito grande. Então, acho que nós estamos facilitando, sendo parceiros nesse crescimento. E aí, do ponto de vista do negócio da Ford, o que é melhor para você? Vender um veículo ou alugar? Você se preocupa com isso? Ah, e se me dá mais lucro ou esse não? Ou você quer ter na mesa todas as cartas? Exatamente. O que nós queremos é dar a melhor ferramenta de trabalho ao cliente. E, dependendo da sua necessidade, a gente quer disponibilizar as alternativas. A gente não prefere alugar ou vender. É uma escolha, porque cada empresário, cada empresa de diferentes tamanhos tem diferentes necessidades ou possibilidades, o que nós queremos garantir que honramos nossa promessa de trabalhar com o pequeno empreendedor e o grande frutista. Perfeito. Antes da gente chegar no pós-venda, que eu acho que no veículo comercial é crítico, porque tem a ver com disponibilidade, né? Até em conversa com o Gandini, da Kia, ele fala que eles começaram com o Kia Séris, com a besta, né? Aí ele conta lá as histórias dele, dizendo que a Kia começou no Brasil já com o veículo comercial. Então, eles aprenderam a fazer um pós-venda na marra, né? É certo. Para ter disponibilidade. No teu caso, isso é muito verdade também, né? O seu cliente não pode ficar sem o veículo dele. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos completar o line-up, porque pouco tempo depois vocês deram gostinho lá na Fenatran, mostraram para a gente a e-transit, né? O veículo elétrico, a gente olhar e falar, poxa vida, é uma coisa que eu ainda não sei se é uma realidade do Brasil e tal. E aí, em seguida, em 2023, vocês fizeram o lançamento da versão furgão e agora, recentemente, o chassi cabine elétrico, né? Isso. E já anunciando, agora vocês revelaram na AgriShow que um cliente grande, que é o Mercado Livre, fez uma compra de uma vez de 300 unidades, né? Como é que você vê esse mercado da eletrificação? Porque o Brasil tem empresas de ponta que prestam serviço para grandes marcas. Por exemplo, para uma PepsiCo da vida, para a L'Oreal, para a Coca-Cola, vou estar citando aqui algumas marcas aleatoriamente. E essas empresas, elas têm algumas obrigações corporativas, né? Lá em cima, na matriz, eles têm lá as metas deles de ESG, falam, eu preciso que o meu veículo tenha redução de emissão de carbono, eu preciso comprar isso e tudo mais. O Brasil está preparado para uma van elétrica? Eu acho que o Brasil está preparado. O Brasil tem uma matriz energética diferenciada do resto do mundo. O Brasil é um mercado... São vários países dentro de um país. Uma indústria muito forte, um e-commerce incrível, sim. Você falou do Mercado Livre, das operações maiores do Mercado Livre em Latam, em Latinoamérica. Que é a Argentina, né? É uma empresa argentina, mas o Brasil é a operação maior. Então, sim, eu acho que o Brasil tem muito potencial. A adoção do veículo da eletrificação vai ser mais lenta. vai começar pelas grandes empresas que têm esses compromissos globais, que têm a capacidade de investir em ferramentas que... com ativos que custam, obviamente, mais caro agora, mas que à medida que vão se democratizando, sabemos que, como toda tecnologia, o custo vai ir diminuindo e vai ser mais fácil para as médias pequenas ou empreendedores acessar. Porque não podemos esquecer que um veículo elétrico tem um custo operacional muito menor, um custo de manutenção muito menor, um custo da energia ou combustível muito menor. Então, à medida que você vai aumentando o uso desse veículo, você aumenta a recuperação do investimento. Sim? Sim, sabemos que essas empresas são as que vão liderar. E voltando um pouquinho a Fenatran, falamos... Não vamos fazer um lançamento tradicional. Sim? Por isso apresentamos a Transign a Fenatran. Vamos colocar a Transign a Fenatran e comunicar tudo o que vamos fazer de trabalho antes de lançar o produto. Então, sabíamos que um veículo elétrico e a infraestrutura que você precisa para trabalhar com esse veículo elétrico precisa de uma experiência. Sim. Então, vamos trabalhar durante todo o ano 2023. Sim? A Fenatran foi noviembro de 2022. colocamos o veículo lá e falamos que vamos dedicar todo o ano de 2023 para trabalhar com essas empresas que utilizam esse veículo para ver quais são as necessidades e realmente ter certeza de que quando a gente chega no mercado para comercializar, sabemos realmente como é o uso do veículo aqui no Brasil, pelas empresas no Brasil e as necessidades de infraestrutura. E foi por isso que terminamos trazendo também a chassis. E por isso, a nossa oferta de veículos elétricos são sete diferentes versões. Isso. Sim? Cinco furgões. Cinco furgões e duas chassis. Porque queremos garantir que conseguimos atender e disponibilizar cada cliente, como o chefe, cada cliente, cada empresa tem as suas necessidades. E queremos ter certeza que disponibilizamos as ferramentas certas. Então, todo esse ano de 2023 nos sirviu de experiência e durante esse ano foi que fuimos gerando interesses dessas próprias empresas e foi assim que chegamos trazendo o primeiro embarque, o primeiro lote já vendido. Foi um processo que acho que foi muito bem feito, sempre com a intenção de realmente trazer para o cliente um produto que funcione para o cliente. Certamente. Vamos falar do produto. Aliás, mais uma vez, a importância de vocês colocar o seu produto para a gente conhecer. Porque, recentemente, a gente fez um trecho na cidade, Vila Olímpia, Pinheiros, para conhecer de perto o produto. A primeira coisa que chama a atenção, ela vem com um padrão muito europeu, já de você conseguir fazer o espelhamento do celular sem cabo, a tela da central multimídia é grande, bem interessante. Fala português de Portugal. Interessante isso. O que me chamou a atenção também foram os sensores que você tem em volta, de proximidade. A câmera 360 também, isso é muito boa. A câmera, eu achei legal isso, porque é uma câmera que eu imagino que virtualmente ou com algum tipo de inteligência artificial, não sei, pega várias imagens e monta uma imagem para que você tenha a sua manobra. Isso é crucial. Isso. Essa câmera 360 foi o que todo mundo, todo motorista que teve a oportunidade de dirigir durante todo este tempo, foi uma das coisas que falou. O pessoal, como é, o motorista falou, ninguém tinha desculpa para bater este carro. Exatamente, nem arranhar nada. Exato, porque realmente, realmente sim, acho que nós decidimos trazer a versão completa para garantir, como eu te falei, todas as ferramentas para garantir que o veículo sempre está trabalhando. E isso eu tinha visto em carros de luxo de algumas outras marcas, mas num carro de trabalho foi a primeira vez. E eu pulei uma etapa aí dessa linha do tempo, dos nossos encontros, de propósito, para até fazer outra provocação, porque a gente não está em uma entrevista, está em uma conversa. A gente está trocando as figurinhas aqui. teve o lançamento surpreendente de uma van, um furgão automático no Brasil, o que era impensável, porque na cabeça do frotista, do transportador, poucos anos atrás, vou falar do caminhão que é onde foi, que aconteceu com maior intensidade, a gente ouvia o frotista falando eu não vou colocar um câmbio automatizado, no caso do pesado, não vou dar regalia para o meu motorista, não vou dar conforto para ele, porque ele tem que trabalhar, tem que bater marcha mesmo, não vou gastar mais que isso. Um ano depois, veio uma marca e trouxe o câmbio automatizado. Cinco anos depois, virou commodity. Hoje não existe um caminhão pesado no Brasil com um câmbio manual mais. Não existe. E aí isso foi descendo, veio para os caminhões médios, a Mercedes trouxe isso no acelo há uns 4, 5 anos, um câmbio Eton, um pouco complicado, mas que depois funcionou bem, trocaram pelo Mercedes, mas em vans, não tínhamos visto. Vimos lá no passado remoto, uma iniciativa da própria Mercedes na Sprinter, que durou pouco tempo e sumiu. E aí vem vocês com isso, depois o concorrente veio também, lá de Minas, a Daily Highmatic, com câmbio automático, do mesmo modo de vocês, com conversor de torque, automático, como se fosse um veículo. E aí isso casado com um motor diesel, que, como você falou, é bastante eficiente, tem uma questão de emissão controlada. E aí você traz também a versão elétrica. isso é ESG? Você está cuidando de pessoas? Você está cuidando de meio ambiente? Você está cuidando de negócios? Exatamente, sim. Nós estamos buscando reduzir o custo operacional, sendo mais amigável com o ambiente. E isso resulta em um retorno financeiro para o cliente comercial. Então, se combinam as duas coisas. Menos daño ao ambiente e maior retorno financeiro para o cliente comercial, que consiga investir esse dinheiro no próprio negócio. Então, realmente, como você falou, câmbio automático, menor custo de manutenção, menor necessidade de ter motoristas treinados, equaliza o consumo de combustível. Traz os ruins para cima, para um bom nível. Exato, sim. Nós sabemos que temos muita rotatividade de motoristas, então, requer de muito treinamento, o consumo de combustível é uma das linhas de custo muito importantes para um frotista. Então, um câmbio automático vem a ajudar. Então, essa tecnologia que você falou que existe já nos caminhos pesados e que o pessoal já incorporou, nós estamos disponibilizando para comerciais leves. E achamos que essa é a tendência e quem tem um veículo com câmbio automático percebe o pessoal faz 750 mil troca de marchas por ano. É muito. Então, isso é realmente distração, cansancio no final do dia. E utilizando braço, pé na embreagem, né? Exato. E tem mais uma coisa, de novo, como a gente gosta muito de vans e veículos comerciais, e eu já testei muitas marcas, uma coisa que a gente percebe nos veículos é que existe uma preocupação com o escalonamento de marchas de um veículo que trabalha na cidade. Te dou um exemplo. Eu acho que a trânsito faz parte disso. É seis marchas, né? No manual, né? Sim. E a última é um overdrive para poder fazer um percurso rodoviário. Só que o que a gente percebe que terceira, quarta e quinta marchas são muito parecidas dentro das suas relações porque eu não posso ficar passando muito de cinquenta quilômetros por hora, né? E eu não posso baixar muito giro, nem aumentar giro. Isso aí, no manual, já é uma demanda que estava ali bem atendida. Agora, no automático, é covardia. São dez marchas no automático. É o câmbio da Ranger. Exato, sim. E aí, como é que? É da mesma família. Mesma família. Da mesma família. Não necessariamente é o mesmo câmbio, mas é um câmbio automático que a gente produz milhões de câmbios automáticos por ano. E aí, nesse caso, é o computador que pensa na marcha de colocar na hora? Exato. É o computador que faz a marcha no momento certo, a forma mais eficiente desse câmbio. Por isso, nós falamos que contribui também à redução de consumo de combustível ou pelo menos à equalização. É, porque assim, trabalhar na faixa verde é importantíssimo e aquilo que eu te falei, a grande maioria dos veículos de vans comerciais leves no Brasil, vamos citar, eu posso falar, Renault Master, Iveco Daily, Mercedes Benz Sprinter, são veículos que já têm um câmbio pensado nisso aí, terceira, quarta e quinta, numa parametrização, Ford Transit, claro, numa parametrização de conseguir numa faixa de giro justa, andar até 50 km por hora sem escapar muito disso. Aí agora, com a questão do câmbio automático, ficou mais fácil ainda, né? Ficou mais fácil ainda, sim. É muito bom a gente trazer esta conversa para que o público e os usuários, motoristas, empresários que estão nos ouvindo, conhecem do câmbio automático e também abraçam esta tecnologia porque vem realmente a contribuir para a operação deles. E comparando um veículo com o outro, não agrega tanto preço assim, né? Comparando um furgão manual com um furgão com câmbio automático. Não, a diferença de preço realmente é pequena. É abaixo de 10%? Exato. Sim, abaixo de 10% e mais do que se paga realmente com os ganhos de redução de custo manutenção da transmissão e os ganhos de combustível. Já tem a chassi automática? Não temos ainda a chassi automática, mas como tudo, nós estamos sempre trabalhando para ampliar o portafolho. Perfeito. Vamos falar do veículo elétrico porque realmente a gente é muito fã de tecnologia aqui e o que a gente viu realmente é um carro que traz as características de rodagem que a gente já conhece. Você usou a mesma plataforma, o chassi, a parte rodante, mas com um trem de força elétrico. Lembra, não estou comparando, mas lembra o que algumas empresas fazem no Brasil que é o tal do retrofit. Ele pega uma veia lá e coloca, claro que não é a fábrica que faz, é um baixo custo e tudo mais, mas isso traz algumas vantagens porque na hora de você fazer a manutenção, a parte rodante é um custo baixo para você fazer a manutenção. Como que é na transit? Porque vocês tiveram que equalizar o Panther pesa X e a bateria pesa Y. Vocês conseguiram empatar esse peso? Exatamente, sim. Então, quando você tira o motor e todos os elementos mecânicos e coloca a bateria e o motor eléctrico, você basicamente está trocando um peso por outro, o bom do veículo ser o mesmo veículo e não perder a volumetria, se nós temos a bateria no asoalho, é que não sabemos que muitos dos veículos são modificados. Então, amanhã você precisa uma ambulância, a mesma modificação que uma ambulância de combustão interna, motor diesel, pode ser feita essa modificação no veículo eléctrico. Então, todo esse trabalho que a gente está fazendo com modificadores, podemos atender com a mesma modificação, seja um veículo diesel ou um veículo elétrico. O cliente pode ir fazendo a sua transição na eletrificação sem perder volumetria. Então, ter o veículo, ter a estrutura do veículo a mesma é uma vantagem. E para reparação também, é muito mais simples. Que interessante você citar, eu não tinha pensado nisso, uma ambulância elétrica. Isso. Faz todo sentido, porque ela precisa ter agilidade no trânsito, um torque imediato para chegar rápido no hospital. Nós já temos aí um projeto de uma ambulância elétrica, temos um projeto rodando também do veículo de passageiros elétrico para pessoas com necessidades especiais, com rampa. Então, nós estamos testando, trabalhando com diferentes prefeituras, inclusive clientes, já no trânsito modificado. Tem uma palavra, eu sei que você está muito bem ambientado no Brasil, mas tem uma palavra que é muito brasileira que é a gambiarra. A brasileira adora uma gambiarra e isso no segmento veicular, então, é uma coisa de louco. como é que você garante que a transformadora vai botar um implemento ok no seu chassi, que seja um parâmetro que não vai ter um mau uso ou um centro de gravidade torto que vai trazer um desgaste maior do pneu ou um acidente. Vocês têm um programa para isso? Isso, nós temos uma equipe de engenharia aqui no Brasil que essa equipe é responsável pela região. É um grupo de engenheiros com muito conhecimento tanto na picape como na transit. A picape também. É, na picape também. Então, nós chamamos essa equipe esse processo de 4Pro converter. Tá. E o que a gente faz? Primeiro, trabalha em todas as possíveis modificações que o produto possa ter. Então, a nossa equipe de engenharia trabalha junto a modificadores ou nós fazemos nossos próprios desenhos de se eu preciso de uma ambulância, um veículo de polícia, um veículo de bombeiro ou um veículo para mineração. Como modificar o veículo e também nosso time trabalha na empresa do modificador certificando a produção dos nossos modificadores, homologando os processos, fazemos uma consultoria dentro do modificador para garantir que a, vamos supor, a primeira ambulância sai da mesma forma que a ambulância número 50 para ter essa consistência nos processos, e ter certeza que todas as modificações estão alinhadas ou estão consistentes ao nosso manual do modificador. A gente tem um manual, um documento técnico, né? Para ajudar o modificador a fazer todas as modificações, onde pode fazer um furo, onde não pode fazer um furo. E nossa equipe recorre o Brasil todo e também eles estão ajudando os modificadores na Argentina, no Chile, na Colômbia, onde a gente comercializa tanto o trânsito ou a picape e ranger. Nosso time está trabalhando com modificadores. Então, dessa forma, nós tentamos garantir e trabalhar e ajudar a melhorar a capacidade do modificador, com o conhecimento do time da nossa engenharia, é um trabalho, eu acho, que é um ganhar-ganhar com o modificador para garantir que o cliente não perde nenhum atributo do veículo na hora de modificar. E também, você sabe, nosso veículo, seja diesel ou elétrico, tem a conectividade. Sim. Então, a conectividade na Ford é um modem, é a estrutura, a infraestrutura ou a estrutura elétrica do veículo, se comunicando com a nuvem e enviando as informações. qualquer problema técnico elétrico do veículo, a gente consegue visualizar. Então, no eventual caso de uma gambiarra, cagada, você não pode falar, mas eu posso. falar, mas no caso de alguém ter feito uma coisa que não era para ser feita no veículo, a gente também tem a conectividade que nos vai dar uma alerta nesse veículo. E nós, através do concessionário ou diretamente com o cliente, poder alertar ou poder atuar sobre essa unidade. Então, temos várias formas de tentar garantir que nosso produto realmente, mesmo depois de ter modificado, não perde nenhum atributo. E aí, para fechar essa equação, você mesmo citou a conectividade, que é uma coisa que faz todo sentido ultimamente, há muito tempo já. Antes de você, eu entrevistei, teve a Paula Tocco, mas antes dela teve o curador de um evento chamado Frotas Conectadas, que é uma tendência. No Brasil, eles já estão na nona edição, eles são de uma outra editora, mas como é um assunto que eu acho que é muito importante para o nosso público, eu faço questão também de divulgar e de falar sobre, porque é realmente muito importante. E, por meio, então, do seu comunicador que está instalado no veículo, ele tem uma ligação com o barramento CAN do seu veículo, né? Então, você consegue medir aceleração, frenagens, desempenho do motor, várias coisas. Isso tem um aplicativo para o gestor da frota conseguir ter essa visibilidade de tudo isso. Conta como que funciona. Bom, nosso veículo, você não precisa colocar nenhum dispositivo externo. Tá, nativo. Ele já vem com um modem instalado conectado à arquitetura elétrica do veículo. O cliente só precisa dar o consentimento para conectar o veículo. e, automaticamente, uma vez que o cliente dá o consentimento, o veículo começa a enviar informações na nube, sim, de forma gratuita. O cliente não precisa fazer nenhum investimento inicial, ele não precisa pagar nenhuma mensalidade, certo? Ele não precisa pagar nenhum custo quando a gente aciona ele por algum problema no veículo. é completamente gratuito todo esse serviço que tem o objetivo de ser preventivo. Sabemos que qualquer reparação preventiva é muito mais barata ou de menor custo que algo reactivo e muito mais rápido. Então, essa conectividade que a gente disponibiliza não deixa de ser uma conectividade similar a que os caminhões pesados oferecem, que buscam garantir o melhor uso do veículo, diminuir os custos, certo? E se antecipar a qualquer problema. Então, nós oferecemos isso para transit e para picape. Todo nosso portafólio no Brasil é conectado. Então, vamos agora a onde o gestor de frota sabe? Para uma frota pequena, ele consegue acessar no seu próprio celular todas as informações de todos seus veículos. Se ele, se esta é uma empresa que tem mais de 10 veículos, nos disponibilizamos em uma plataforma web, nossa plataforma ForPass Pro, e ele tem no computador 50, 200, 500 veículos todos mapeados com consumo de combustíveis, se tem uma alerta, quando tem que ser feita a manutenção e caso o alerta seja de uma criticidade que pode gerar uma parada inesperada do veículo, a gente de nossa central de atendimento se contacta com o gestor de frota para dar aviso, porque não sabemos, muitos gestores de frota administram veículos que estão espalhados pelo Brasil todo, e de várias marcas, então, ter alguém que faça um aviso, eu acho que é um valor muito grande, uma ferramenta muito poderosa para o gestor de frota, e é isso que nós queremos, queremos estar do lado do cliente, do lado do gestor para garantir que o veículo está sempre funcionando. Inclusive, lá na AgriShow, na coletiva de vocês, a gente falou sobre isso, e eu lembro muito bem de você responder que você não manda simplesmente um push pelo aplicativo, você liga para a pessoa, porque você chama a atenção. Exato. A gente não vai ligar para ele em todas as pequenas alertas, mas quando alerta é de um critério que o veículo pode parar, a gente se comunica. Perfeito. E eu imagino, lá vocês disseram que tem cerca de 6 mil veículos conectados, é isso, né? E esses veículos estão gerando big data, um monte de dados ali, parâmetros por onde ele está rodando, aceleração, tudo que está dando certo, isso você tem um data lake que os seus mil e quinhentos engenheiros ficam lá fuçando para fazer novos? exato, porque a gente aprende aprende de como nosso veículo, como o desenho de cada componente performa, então serve também para melhorar o nosso produto, serve para se antecipar a potenciar os problemas do nosso produto, então, o mais importante é poder compartilhar com o usuário, com as oportunidades de melhora, porque, por exemplo, o usuário pode ver o consumo de combustível, você tem 10 veículos ou 50, você consegue ver que veículo tem um consumo maior por quilômetro, e aí tem uma oportunidade de treinamento. Isso, e até de você remunerar melhor o cara que tem a melhor média. aí dá muitas oportunidades, quando você tem informação, começam a aparecer as oportunidades, como posso premiar aquele motorista que cuida melhor do meu produto, por que o produto não está sendo utilizado o tempo todo, certo? Estou com problemas de utilização da minha frota, tenho alguma área, algum depósito onde o veículo não está sendo usado 100%, então, acho que disponibilizar essa informação ao usuário é a maior oportunidade. No elétrico é igual? É a mesma coisa. Dá para fazer melhor média num veículo elétrico? Depende do motorista também? Claro, depende, sim, nós aprendimos que treinamento é muito importante, tem motoristas que nunca dirigiram um veículo elétrico e no primeiro momento o pessoal se sente preocupado de tanta tecnologia, mas depois ele não quer descer do veículo, sim? E a gente percebeu que a medida que você faz um treinamento, explica, acompanha autonomia nessa rota vai aumentando. Então, isso foi uma das coisas que nós aprendimos e agora nos veículos que a gente está entregando para nosso cliente, a gente está garantindo que a gente faz um treinamento, a gente fala de onboarding, a gente usa muitas palavras em inglês. fizemos no Ford Academy com motoristas, com gestores de frota, tanto dos usuários logísticos como da empresa do Mercado Libre, para garantir que entrenamos a quem vai treinar os motoristas, porque sabemos que o melhor resultado é através de um bom treinamento, não é simplesmente entregar o produto. Perfeito, bom, aí você tem uma receita com muitos itens que realmente refletem no sucesso dos veículos de vocês no mercado. E você está conosco aqui no podcast Transportalks, eu vou dar uma pausa aqui no nosso papo, a gente já está chegando aqui na reta final, porque nós estamos gravando esse programa no mês de maio de 2024, e claro, eu vou chamar a sua atenção aqui para esse QR Code aqui, que é da ONG gerando falcões, porque, como vocês sabem, existe uma situação de calamidade no estado do Rio Grande do Sul, as pessoas estão precisando muito de toda ajuda possível que possa chegar, é uma coisa sem precedentes, eu estou falando aqui em todos os nossos programas, existem cidades que foram completamente obliteradas do mapa, a capital Porto Alegre ainda hoje no dia 8 de maio está ilhada, o aeroporto está alagado, então, eles precisam muito de nós, se você puder fazer a sua doação, pode confiar aqui, nesse link, tem também na descrição, que é da ONG gerando falcões, que a gente já ajuda aqui, já participa e confia neles, há muito tempo, aqui no Transporta Brasil, então, você que transporta o Brasil de verdade, por favor, se puder fazer essa generosidade, nosso canal aqui também está aberto para que você possa exercer o povo da América do Sul em geral, é muito generoso, né? Isso, sim, não tenho dúvidas, eu acompanho, eu costumo assistir TV aqui no Brasil e TV da Argentina para ver o que acontece lá na minha terra também, e o pessoal está realmente muito preocupado pelo que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul realmente é só assistir um vídeo para você ver tamanho, desastre e pelo que está passando pelo que está passando o pessoal lá, realmente precisa de ajuda de todo mundo, sim. Muito grave. Guilhermo, quanto tempo você está no Brasil? Bom, eu tenho que sumar duas vezes, duas diferentes períodos, mas eu tenho mais de 15 anos, eu tive nove anos na minha primeira oportunidade, que morei aqui em São Paulo e também morei na Bahia e depois de ter viajado para outros países, retornei no Brasil já faz seis anos, então já foi uns 15 anos. Praticamente brasileiro. Praticamente, sim, o sotaque que não vai sumir, mas... Mas você está encarando um podcast aqui em português, está muito bem. mas a primeira vez eu me levei dois brasileiros comigo, eu tenho dois filhos paulistanos, uma moça, eu falo de menina, mas já não é tão menina, é uma moça e um menino, sim, Guadalupe e Manuel, que são os dois paulistanos da família, então estamos empatados, eu e a minha esposa argentina, e os filhos brasileiros, 50-50. Um beijo para Guadalupe e para o Manuel, o papai que está mandando muito bem no Transport Talks, e na equipe também tem o Matias. É, tem o Matias, tem também o Patrício aí, não sei se ele está... Manda muito bem também. E olha, a gente aqui gosta muito de ler, a gente é meio nerd, né, e todo episódio eu trago uma dica de leitura, mesmo que seja um livro meio velho, assim, que está lá na minha prateleira, eu trago, porque pode ser que ele esteja na estante virtual, eu já chequei que está, e existe uma série, né, de mil lugares para conhecer antes de morrer, ou mil restaurantes, o meu, óbvio, que tinha que ser mil videogames para você jogar antes de morrer. Essa aqui é uma edição de 2015, então está um pouquinho defasada, ainda não tem o GTA V, ainda não tem alguns jogos da nova geração, mas os principais clássicos estão aqui, e aí se você quiser conhecer esse livro aqui, eu vou deixar o link na descrição, tem na estante virtual, e eu peço também para que os nossos convidados façam a gentileza de trazer uma dica de leitura, Guilherme, você trouxe alguma coisa aqui para nós. Isso, eu queria compartilhar um livro que estou começando, agora. Mostra para a câmera. É? Encontre o seu porquê. Encontre o seu porquê. Acho que a gente tem diferentes propósitos, a gente vai crescendo, vai tendo experiências, vai passando por diferentes situações na vida, e vai mudando o seu propósito, não? Então, aí o autor fala da importância de você definir e entender bem realmente o teu propósito, qual é o teu objetivo, porque primeiro que te ajuda tanto profissionalmente como na tua vida pessoal a tomar as decisões certas, sim? Sempre sabendo o teu propósito e essas decisões você nunca vai ficar pensando se foi uma decisão correta ou não, se você tem clareza do teu propósito. E você vai poder também trabalhar com a tua equipe e que a tua equipe realmente abrace uma ideia, criar uma cultura alinhada, se todo mundo acredita nesse mesmo propósito. Então, estou nos comecinhos do livro, eu achei muito interessante, porque te faz refletir e realmente te leva a uma situação de você falar que será que eu tenho claro tudo o meu propósito? Então, eu acho que estou em um momento onde você, o teu propósito vai além do teu próprio ego e é mais qual o valor agregado que você dá para os outros com a tua experiência. Então, estou aí tentando chegar à definição certa do meu porquê. muito bom, também está aqui na descrição do vídeo, tem aqui os detalhes para você procurar o livro. Olha, a gente tem tido umas dicas de leitura bastante profundas dos nossos convidados, então, aqui, encontre o seu porquê, fala sobre propósito, muito legal. Anteriormente, a gente estava falando sobre identidade das empresas, porque quem é você nesse mundo? foi a dica do Ricardo Altman e há algumas semanas a gente falou com o Rodrigo Arita da Scania e ele falou sobre um livro que fala sobre prioridades que antigamente a gente usava prioridade no singular. Prioridade. Agora nós temos prioridades. São os novos tempos. Está tudo relacionado, não? Exatamente. Você realmente entender o seu propósito te ajuda a definir as tuas prioridades, certo? e eu acho que está tudo interligado. Olha só, para você que gosta de ler, para você que gosta de investir na sua carreira profissional, olha o corte muito, muito valioso aqui. Esse corte vai para o LinkedIn, com certeza. Fica aí a dica para você. Guilherme, você é engenheiro, conta um pouco da sua história. Isso, eu sou formado, eu fiz uma escola técnica que seria equivalente ao Senai. Lá na Argentina. Lá na Argentina, sim. Eu estou formado em técnico aeronáutico, sim, e depois eu fiz engenharia de produção, que lá na Argentina se chama engenharia industrial, mas os programas são praticamente iguais, eu acho que a diferença é só o nome. E comecei trabalhando na Ford já faz um tempinho, no ano 96, quando era a Autolatina, quando o Volkswagen e Ford estavam, eram os finais da Autolatina, então a Ford fez uma contratação de engenheiros e eu resultou que estava me formando nessa época e comecei a trabalhar na Argentina em planta Pacheco e aí comecei a trabalhar em diferentes áreas, na área financeira primeiro, nas controladorias de compras, de produto e no começo dos anos 2000, no comecinho dos anos 2000 que fui convidado ainda novo a vir aqui no Brasil para alguns projetos que estavam com a Mazari e era uma viagem de dois ou três anos, fiquei por aqui nove anos e a história começou por aí, então tenho mais anos agora fora da Argentina do que na Argentina mesmo, obviamente tenho toda a família lá, visito eles de três em três meses, ou seja, estou bem conectado com a minha família na Argentina, mas adoro o Brasil, adoro o Brasil. Me desculpe os irmãos, mas você é nosso, você já é nosso. E você falou da sua formação em engenharia aeronáutica, tem um A380 atrás de você aí, eu sou muito fã de aviação, é muito interessante, muito bom, muito bom, voar é bom demais e a parte das redundâncias, o cuidado com a segurança é incrível, é um papo que vai longe. é isso, tenho muitos colegas que estão na indústria aeronáutica, é uma indústria realmente de muita responsabilidade, o pessoal é muito fanático da tecnologia, realmente, tenho que reconhecer, com certeza. Tivemos o prazer e a honra de conversar aqui no nosso Transport Talks com Guilhermo Lastra, que é diretor da divisão Ford Pro para a América do Sul e um cara que transporta o Brasil de verdade. Guilhermo, muito obrigado por estar aqui conosco e por contribuir com o nosso programa. Muito obrigado, Leo, queria reforçar o agradecimento do Convitch, realmente, a tua contribuição para fazer nossos produtos e os produtos da concorrência serem conhecidos para que o teu público, os empresários tomem as melhores decisões, realmente, que é um valor agregado a te reconhecer e eu queria te agradecer novamente. Valeu demais, muito obrigado ao pessoal da Ford, a Andressa, a Pâmela, toda a galera da comunicação, a gente fica muito feliz de ter vocês na vida da gente porque realmente são marcas que deixam a gente ter contato com o veículo, a gente se sente à vontade nos eventos, a gente participa, é bom demais. Melhor ainda é ter você que transporta o Brasil de verdade aqui com a gente assistindo a esse podcast, chegou até o final, vai deixar aquele joinha se não deixou ainda, que ajuda pra caramba o trabalho da gente, se inscreve aqui no canal e não se esqueça que aqui na TV Transporta Brasil nós temos vídeos sobre a vida em movimento todo dia útil, toda quinta-feira tem Transportalks e segue a gente aqui no Instagram, já estamos chegando a 45 mil seguidores, segue aí que tem conteúdo todo santo dia e se você quiser ler mais um conteúdo mais aprofundado sobre a vida em movimento, lê a gente aqui no transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri